Olá, pessoal! Eu sou o Raul e não sei o grande ou não. Aqui é o nosso canal Vibre e a Kipcha. Então, galera, na segunda e na terça não podemos gravar nada, nenhum vídeo, porque estava com calor insuportável, insuportável. E a noite chovia, não ficava trovoada, ficava ruim o vídeo pra caralho. A luz estava acabando direto, então quando a gente botava pra gravar... Ai, caiu, não tinha ponto. E o que acontece? Estamos podendo gravar só hoje, na quarta-feira. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira. Provavelmente vai lá na quinta, né? Mas na quarta-feira que gravamos esse vídeo, porque foi o único jeito. Beleza? Não desculpa, gente, a falta de vídeo aí, galera. Perdão, porque pra gente estava muito ruim gravar, não tem como gravar no calor. A gente, de dia, a gente depende que as janelas e portas fiquem abertas. Mas mesmo assim, não estava dando, não estava dando mesmo. Beleza? Desculpa aí, eu demoro pelos vídeos, mas hoje a gente vai recompensar. Então é isso aí, galera, vamos lá? E muitas pessoas pediram pra gente assistir esse vídeo com esse vídeo, né, moleque? Raspei minha sobrancelha, hashtag encaracolado kinder. Caracol raivoso. Vamos lá? E um, e dois, e três, e go! A música. Já te pera, ela tá muito. Bebo cana, cabelo quesco, e a pele escura, e o guerril retalhado, a procura da pura. Bebo cana, tenta ver e não ver nada. Depois de uma meiota, a visão fica embaçada. Sente o drama, no preço da conta, da dor, ódio, mas eu peço mais cana. Bebo cana, eu sei quem toma e quem tá fingindo. Os caras que me carregam, pronunciam mais um bebo do Bebo Cana. Salve, galera, do YouTube! Pergunta da perseguida. A Maria dos outros coloca o nome no pau. Você coloca o nome no seu? Não, mano, os nomes mais comuns é o quê? É Joca, Joãozinho, Juninho, Jão. É tudo nome masculino, né, filho? Eu já sou diferentão, eu prefiro logo nome feminino. Porque o nome do meu, filho, é Ana. Ana. Esconda, filho. Curioso, filho, será que mulher também coloca nome, mano? Sei lá, filho, tipo... É, amiga, qual o nome da tua buceta? Ah, não, deu o nome de Pri. Pri de Priscila? É, Pri de Priquira. Será? Não sei, mano, só o tempo dirá. Como você ficou quando hackearam o seu Insta? Seu Insta, seu Insta, seu Zap Zap, seu Twitter. Elas conversas, rapaz. É Instagram. Mano, eu fiquei mal pro caralho, filho. Nossa, mano, pra falar a verdade, eu tô mal até agora, mano. Nossa, mano, tinha uns 450 mil seguidores, filho. Dá uma vontade de morrer, mano. Ajuda o maluco que tá doendo. Mesmo que fosse com o manco de teste, filho. Se for morrer, eu vou morrer com medo, mano. De preferência, eu vou morrer com medo, mano. De preferência, eu vou morrer com medo, mano. Marcos, joga água no Lusquinha quando ele estiver dormindo. Quem é esse irmão dele? O que que é? Tá explorando. Onde é que eu tô? Marcos, mostra a sua casa nova. Nesse exato momento, só um vídeo meu no canal 2, onde eu tô mostrando a casa nova, mano. Então, outro clique no card aqui no canto. Ou no primeiro link da descrição, demorou? Vai lá e assiste. E aproveita também, já se inscreve, né, mano? Bora bater um milhão lá. Só vai, filho. Ah, só vai. Só vai. Pergunta do R10. Você já ficou de pau duro em público? Mano, já aconteceu uma vez, filho. Eu apresentando trabalho na escola. Pra quem não tá ligado, mano, o pau, ele tem vida própria, filho. E quem não tá ligado é as mulheres, óbvio, né, mano? Tu vê um buraco de boa, filho, no muro pra você. Ah, não. É só um buraco normal. Porém, pra ele, mano, já acho que é pra você meter lá, mano. E já acorda milhares, filho. Barraca mil. Trincando, estralando, filho. Enfim, mano. Tava lá eu tentando apresentar o trabalho da escola, né, filho? Só tentando, né, mano? Com essa desgraça que era do meu grupo, era tudo perdido no assunto. O grupo levava uma carratolina veia podre, mano. Carra dois de cada lado, um segurando, e o resto do grupo tudo de com um papelzinho na mão pra ler. Ninguém tinha estudado porra nenhuma do tema, filho. O acorçamento global é desenvolvido pela... O que que tu escreveu aqui, filho? O que é isso daqui, caralho? Ah, sei lá, mano. Sei não. Não sabe nem da propriedade, é burro. Não sei nem por que tá na escola. Ah, vai tomar no seu cu, ô. Que a tua carreira é igual a pancar mesmo, essa porra, essa carreira podre. Vai, me empolga aqui agora, então. Vai, empolga! Vai. Me enturra mais, me enturra agora. Me enturra? Os caras não estudavam o tema, ainda reclamavam, essas porra, filho. Ah, dá o cu, ah. Foi chegando a minha vez de ler o meu papel também? Que? Eu também era o inútil, filho. Eu também não estudava do trabalho, mano. Só que eu também não reclamava da letra de ninguém, né, mano? Ah, dá o cu, ó. Enfim, mano. Foi chegando a minha vez de ler o papel, e assim que eu olhei pra frente, mano... Tinha uma menina na minha sala que ela era gata pra caralho, mano. Nossa, filho, todo mundo queria pegar ela, filho. Só queria, né? Notei que ela tava sem sutiã, mano. Tava dando pra ver o raspo do bico no peito, os farol acesos, tá ligado? Mano, logo em seguida, filho, a bicha abaixou uma, pegou uma caneta, e eu vi só o piquinho do peito, mano, pela gola da camisa, tá ligado? Nossa, filho, foi mais do que o suficiente, mano, pro bichão acordar numa fúria, mano. Mas uma fúria, mano! Coisa que parte na minha cara assim de uma vez, mano. Nossa, filho. Foi foda, né, filho? Porque eu apresentei a porra do trabalho todinho tentando disfarçar que tava duro. Então é por isso que é causado o aquecimento global. Muito bom, pode voltar pra sua cadeira? Caracol, faz o desafio da garrafa. Caracol, faz o desafio da garrafa. Teve uma vez, filho, lá da puta, que eu tava de boca cometendo meus 5-7 de leve. Do nada, filho de rapariga, lá vou eu querer tirar com minha cara, ó, filho. O pau dele é grande que não cabe nem na boca dele. Aí, perdeu, filho de rapariga, passei lá, filho. Que joelho, meu irmão, passei lá. O pau dele é tão grande, meu. Começou o vai-vai, irmão? Dá da porra aqui, meu irmão. Amador, roubando os outros com arma de brinquedo, nem pra roubar com de verdade, tem coragem. Amadorzão. Porra, de verdade, caramba. O pau dele é até, eu tava brincando, porque não é amador, não, que é profissional. Não respeita não, cara. Quase que teve que raspar as sobrancelhas, hein, caracol. Pois é, mano, no vídeo anterior eu falei que se o vídeo batesse 500 mil likes em uma semana, eu rapava as duas sobrancelhas, filho. Porém, vocês tentaram pra caralho, deu like pra caralho, ajudou muito. Aliás, vocês são foda pra caralho, mano. Então, pra compensar, eu vou raspar uma sobrancelha, mano. E se não crescer mais? Não dá, mano, cara, não dá, velho. Ah, mano, não dá, filho, não dá, porra, não dá, cara, não, velho. Não, antes de raspar, eu vou fazer pra menos os cortes de funkeiro, pra ver se eu ficar rachado. Já chave, otário? Tá, agora chega de enrolação nesse caralho, mano, bora raspar logo. Ai, meu Deus do céu. Camila, né? Nossa, mano, eu raspei a sobrancelha, não acredito ainda não, velho. Nossa, velho, bora ver como é que tá, mano. Caralho, tá parecendo um girinho, mano. Que feio, hein, doido? Eu achava que o cara veio chorando, eu tô feio, até rindo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu fico imaginando como é que eu vou fazer pra ir no mercado, mano. Nossa senhora. As mulheres do caixa vão entrar em choque, mano. Mas o dedo tá inchado. Vai ser no débito ou no crédito, senhor? Ah, não, vai ser no débito. Segurança, manda trazer o emboma aqui agora, que o animal não identificado solta no mercado. Vai brigar! Parece que a cara tá meio enxada. Vai jogar charme com a sobrancelha, nem dá mais, né? Caralho. Cara, nem vê o que minha mãe vai falar quando vê eu desse jeito, filho. Eu vim comer aqui que a gente já tá. Ai, caralho. Que desgraça é essa que você fez na cara? Deus, me dá a força pra não matar uma desgraça dessa? Porque tu sabe que eu mato. Já é feio e ainda não colabora. Pelo amor de Deus, eu não aguento as coisas dessas, não. E sexo então, mano? Nunca mais, filho. Até crescer, velho. Você vai me levar a sério, mano? E aí, pronta pra cair na vara, filho? Pronta pra sentir a testosterona aqui do macho? Ah! 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 O que que falou? Pera aí, é... Vai. É, então, gato. Foda-se, mena. Foda-se. Nem parece que eu raspiou aí, ó. E aí, pessoal? Enfim, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. E pra arregaçar, quero ver um milhão de like nesse vídeo, mano. Dá muito like, velho. Na moral, demorou? É nada. Vem, ganga, eu vou pedir aqui mais uma vez, mano, que todo mundo que me acompanha me segue no meu Instagram novo, que é Marcos Coelho. Marcos Coelho, mano. Segue lá. Eu sei que eu não vou conseguir repor o número que tinha antes, mas dá uma força lá, mano. Na moral. Próximas perguntas do Encaracolado, filho, eu vou pegar lá do Instagram, mano. Então já aproveita e me segue, já deixa com a hashtag Encaracolado, que é nóis, demorou? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Cês são foda. Tamo junto. Tchau. E ó quem voltou pra massacrar. E ó que o pior que tem pra carregar. Na fita de rima, moleque de fila. Desde aça antiga, não vem pra tombar. E a cara, eu vou, adivinha quem voltou. Desculpei, está salhando e fatiando no flão. Gente, eu nunca que na minha vida teria coragem de raspar minha sobrancelha. Nunca. Ele ficou igual um alienígena. O estranho, né? Parece que as pessoas que têm câncer, que caem o cabelo todo, assim. E parece que a cara não tem inchada, né? Como que ele vai fazer depois? Será que ele vai fazer uma de rena? Ah, sei lá. Ele deve fazer com lápis de ouro, assim. E botar o óculos só pra você ir na rua, né? Cara, não tem coragem não, minha sobrancelha. Tipo, se você perceber, minha sobrancelha é muito terruda, só dá metade, né? Dá metade pra cara, começa a perder cabelo. Vira e mexe a alface pra ele ficar fininho. Porque às vezes fica... Dá pra fazer uma trança quando fica grande. Mas cara, tirar a sobrancelha, tá doido. Meu roxo, assim, nada. Já tem um dente feio pra caralho. Parece um tiramassado rex. Raspar a sobrancelha em tom, dá merda. Até como não. E pior que, tipo assim, se eu fizer uma parada dessa, eu acho que meu pai não come na porrada, filho. Tipo assim, porra, até vai ter quase 25 anos, mora sozinha, casada. Mas meu pai não come na porrada de usar uma coisa dele. Na moral, não come na porrada mesmo. Cara, eu não sei se vocês já falaram pra vocês, né? Mas a gente não conhecia direito o caracol raivoso. Viemos a conhecer depois que a galera pediu pra gente fazer react. E a gente começou a gostar tanto que hoje em dia a gente sente foda se a gente não fizer react do caracol, né? Só que tem uma coisa também que, tipo assim, a galera pede muito pra gente, tipo assim, o caracol vai lançar vídeo no sábado, dezembro. Não existe a fenda e a galera que pede a gente vai ter vídeo do caracol. E diversos outros canais de galera fazem isso também. Só que a gente não gosta muito de fazer react com, tipo assim, o cara postou a gente fazer logo. A gente sempre espera uns 3, 4, 5 dias depois pra gente fazermos. Vocês perceberam isso? Mas a gente nunca faz na íntegra, né? O cara lançou, a gente fez. A gente não gosta. Simplesmente a gente não gosta, entendeu? Não é nada demais. A gente não gosta. O cara tem a criação dele, tem a liberdade dele e tal. Depois que a cena, a cultura passa uns 3, 4 dias, a gente faz. Simplesmente é uma opção nossa, né? Tem gente que gosta de fazer react logo sem que sai. Os próprios inscritos gostam logo sem que sai ter react. Mas, não sei porquê, a gente gosta de te esperar um pouco, entendeu? Mas, pô, o caracol, cara, é um dos canais que a gente tá curtindo muito, 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 né? Tipo assim, aquele que você marca com aquele ciclozinho verde de certo. Tipo assim, esse é mais um, né? Mas isso é, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você gostou muito, muito, você compartilha nossas redes sociais. E se você for com nossas lindas, maravilhosas carinhas, você se inscreveu no canal. É isso aí, galera. Um abraço. Beijinho. E valeu.